Bom dia, o Serra Pelada aqui quer um Guaraná. Um Guaraná para o água de salsicha, aqui. Soca um chupando manga, por favor. Mais um Guaraná Antarctica, Zé. Neymar, como pedir isso no Brasil? Deixa que seguir pra você. Guaraná Antarctica, todo mundo quer, mas só a gente tem. Um Guaraná Profilhote de Cruz Credo, por favor. Um Guaraná.